Perguntaram ao Nelson Rodrigues Nelson, você gostaria de viver agora ou na Idade Média? E ele respondeu Não vejo nada de ruim na Idade Média. Como você está insinuando, foi uma etapa da história da humanidade. A Idade Média tinha seus valores formidáveis. Hoje estamos assistindo a uma destruição de valores. Nunca a maldade humana, a perversidade humana, a ferocidade humana foram tão violentas como em nossa época. Se houvesse uma guerra nuclear e o mundo acabasse, não se perderia grande coisa. Aliás, de todas as épocas eu acho que a pior é exatamente a nossa.